Música Neste sábado, o governador Tarso Genro, acompanhado da sua comitiva, visitou o município de Nova Bassano, na região da Serra, onde participou de ato em homenagem aos ex-prefeitos. A atividade, alusiva ao cinquentenário do município, aconteceu dentro da programação da Expo Bassano 2014, no parque de eventos. O governador, que também foi homenageado por ser ex-prefeito, fez a entrega com o prefeito municipal de oito troféus aos ex-chefes do poder executivo do município. Depois do ato, que ocorreu dentro do pavilhão do evento, ele visitou as estandes e conversou com expositores e empreendedores. Quando uma prefeitura e um poder público homenageiam a linha sucessória de prefeito, ele, na verdade, está homenageando a dignidade da política e a dignidade da função pública. Porque hoje vivemos numa situação no nosso país em que exercer uma função pública parece ser um compromisso com o conflito. Ou exercer uma função pública ameaça ser, às vezes, uma separação entre pessoas responsáveis pela condução institucional, política e econômica da sociedade. E isso não é uma gestão democrática e republicana. O encerramento da programação contou com a apresentação do coral Cantare Pervoi, que apresentou canções do folclore italiano. Durante a agenda na cidade, o governador esteve também no colégio estadual Padre Colbachini, onde foi recebido com grande expectativa pela comunidade escolar para visitar a obra de construção de três salas de aula, um investimento de 270 mil proveniente do Programa Brasil Profissionalizado. A instituição, que atende 890 alunos, conta com 62 professores e 13 funcionários. E aí E aí Obrigado.